Música Estava a começar a nascer o mito e a realidade da presença da pessoa na nossa cultura, na nossa literatura que imediatamente se transformou num objeto que passou rapidamente as fronteiras e hoje muita gente não sabe que a pessoa é português mesmo os brasileiros, eu penso que ele é brasileiro e tem razão porque ele é de todo o sítio quando nós celebrávamos o centenário do nascimento dele em 88, então começou a malta mais nova a dizer tanto pessoas já enjoam não é que as canções se depressam mas toda a gente se enjoa, não é? os grandes mentes quem é que tem uma atualidade, os grandes mentes os regílios, os merda, de vez em quando felizmente isso não tem importância nenhuma o que importa é que as pessoas estejam lá naquele sítio e sempre, em qualquer momento quem estava inscrito realmente no mapa das constelações, sempre está vizinho ele está lá, basta uma atenção muda uma nova qualquer vez as pessoas tornam-se vizinho e outros desaparecem desaparecemos todos deveria desaparecer lá mesmo este planeta como diria a própria pessoa mas eu não vou agulizar a pessoa porque estou nunca mais acabado a influência propriamente do pensamento heideggeriano sobre o pessoa não creio que no sentido banal da palavra que tenha existido mas também não tem importância as pessoas podem-se por importâncias podem-se por analogias ou passar nos mesmos pontos e encontrar a verdade é que há uma maneira o problema de pessoa provavelmente teria tido uma carreira filosófica e portanto se tivesse continuado aqueles estudos na Faculdade de Letras para a qual ele estava destinado porque nós vemos que ele há um pouco de tempo que frequentou a Faculdade de Letras que se interessou com todas essas temáticas anotadas os filósofos que liam aquela coisa toda etc e a verdade é que de uma obra que é uma espécie de como eu devo dizer de poema de poema filosófico e de de questionamento filosófico ou poético profundo que é o Fausto que é uma obra anterior realmente a essa fragmentação do eu unitário em função dos famosos heterónimos não é um heterónimo é realmente um poeta digamos clássico ainda a verdade há há nesses textos coisas absolutamente extraordinárias não é que que são tão radicais não é como a radicalidade do questionário para o Edgar as coisas que estão latentes mas uma pessoa estão no princípio que têm-se intercalentes porque são ao mesmo um começo e já um fim porque é que existe algo porque é que existe algo em vez de não existir nada coisas desses questionamentos deste género curiosamente talvez o que há de mais a ideia real em que a gente tem influência de uma pessoa é de facto a preocupação mais do que a preocupação a obsessão temática com a temporaridade do aprendendo de dita em diversas versões como o termo como qualquer coisa que não é conceptualizável por um lado mas que também não precisa de o ser não precisa de o ser é uma coisa fáctica que tem e pelo outro lado há uns dos heterónimos que são bom um que é o heterónimo pai ou mãe como se quiser todos os heterónimos dependendo de ser o sujeito pessoa que é o que éiro porque éiro que o que quer justamente é anular a questão mesmo da temporalidade é que o nosso relacionamento com as coisas é um relacionamento sem conceito mas é ao mesmo tempo a evidência das evidências quer dizer a certeza que nós temos de que a realidade é real e essa é a questão que preocupou filosófica por definição era convencer-se convencermos nós sobretudo depois que o pensamento moderno tomou esta forma de idiodismo moderno quer dizer a partir de Descartes e os outros filósofos que se seguiam que era que até Descartes todas as filosofias são realistas mesmo a platónica que seja o mundo das ideias seja o mundo dos astros o real não há o homem não se pode discutir se o real existe esta questão que é uma questão esquizofrénica uma questão que não tem restos de solução mas claramente o pensamento moderno na verdade o que se quer dizer com isso não é que as pessoas não estejam a ver que há duas estrelas o céu é qual é o sentido que isso tem se não há uma leitura disso que seria uma leitura idêntica a que Deus teria da sua própria criação e como nós não estamos convencidos que podemos ter essa leitura então todo o mundo oscila como sendo um mundo de pura ilusão e Alberto cair é a resposta poética a essa desta final e afinal a se convencer que o real é mesmo o real portanto Deus não tem importância nenhuma são conceitos que o que acontece mas o que portanto é Deus é as flores é o rio é isto isto é a realidade põe a linha nós comecemos a tirar uma linha tudo se dissolve é uma coisa que acho que é uma das mais extraordinárias que já se mais se disseram sobre o termo o tempo o nada é vivo o nada é vivo em que esperamos o nada é vivo em que esperamos portanto com este o nível que sinórico que ele tem de tratar as coisas o contraditório é integrá-la numa só frase portanto o Fernando Pessoa foi preocupado de resto é uma preocupação humana consciencial e filosófica consciencial é a nossa relação realmente com o tempo e portanto nesse capítulo ele digamos é a ideia gariana mas não por influência mas simplesmente porque esses problemas existem e os grandes espíritos se encontram nessas 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 passagens é por isso a relação depois de filosofia é de grande importância como demonstrado nosso amigo professor faz apenas um acréscimo no que se disse e o sentido de que os grandes autores poetas sobretudo na literatura ocidental sempre procuraram sempre procuraram a despersonalização isso vê-se bem acentuadamente na literatura moderna a partir de certos marcos por exemplo um desses marcos o porta Artil Rambo uma vez Artil Rambo disse isso está escrito G é tanoso eu é o outro essa outra idade digamos assim é o que se verifica na poesia de Fernando Pessoa um porta dramático como ele se dizia um drama de gente mas a despersonalização a meu ver é o signo uma característica dos grandes autores uma despersonalização vulida quer dizer querida que sai do próprio bolso psico do indivíduo então a criação despersonalizada ou multipersonificada é a criação característica que ela é um pessoa é por isso que não se acaba simplesmente em algum tempo discutir Fernando Pessoa porque ele é múltiplo essa multiplicidade é absorvente essa multiplicidade comprometeu o próprio poeta e compromete também os sorridos e Se inscreva. 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 E aí E aí E aí E aí